olá amigos eu sou o lucas e hoje vamos jogar um minigame do mar em primeira pessoa então vamos lá vamos então vamos lá lucas olha só uma primeira pessoa e ele tem uma arminha de que de 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 desentupidor que maneiro a matagem é sair daí cuidado uma dá para matar pela cabeça é o que é está na verdade maneiro pode mais pode tirar também uma tira tira e vê se dá para pegar a ti da arma fica melhor eu acho para ele volta ele pega as outras Coisas? Dá pra atirar? Ah! Ó! Pão! Pão! Ó, calma, tem uma sobradinha. Deixa eu passar som. Dá pra atirar aqui também, mas... Cuidado, mas sobe ali, porque a pessoa pega as moedas. Ó, peraí, mas tem um... Ó, que que é isso aí? Tem uma rampinha? É, acho que não. Acho que é só pra pular ali pra baixo, volta, talvez. E faz aquele... Stomp. Como é que faz o stomp? Ó! Ó! Cuidado, outro! Ai, tomei dano. Ih, caramba! Sobe ali, vê se dá pra quebrar lá em cima, não dá? Ah, ele quebrou. Será que dá pra subir lá, aí tem outro? Pode ser, hein? Acho que não. Tem não. Tem não. Tô caindo ali, velho. Ó, deve ter coisa assim, carneta aí. Ah, eu acho que o stomp. Ah, o preço do cogumelo maior. Ah, precisa do vermelho. Vê se você consegue em outro lugar. Tá bom. Será que dá pra entrar aqui? Não. Não dá. Nem nisso, tá fechado. Ó, peraí. Dá pra subir na árvore? Ah, dá. Quebra as caixas. Ui. Ó, que que é aquilo ali? Uma moeda. Ah, olha ali no menu. Tem que pegar... Tem que pegar oito. Oito. Essa aqui foi uma. Tá bom. Isso aqui dá pra entrar. Entra aí, entra aí. Tananana. Olha, Lucas. Que isso? Virado. Agora a gente sai, né? Eu acho que dá pra subir aqui. É, depois a gente vai ter que voltar aí de novo. Hã? Avançou pra caramba. Vamos voltar, vamos voltar. Olha, avançou muito. Ai. Ok. Acho que eu vou fazer stomp. Opa, achou outra moeda. A gente perdeu maior parte da fase. Não dá. Dá sim. Tá. Só fazer aquele pulo longo, ó. Meu Deus. Nossa, tem muita coisa. Pega a moeda da vermelha. Aí, pega. Tira. Isso, pronto. Não perde de novo, não. Ai, vai perder. Ai, eu vou tirar a caixa abaixo de mim junto. Vamos voltar. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão de like. É muito importante para nós. É isso aí. Ó. Acho que tem que ficar tirando. Vai lá aquele... Ó. Que que é isso? Sua arma vai ficar melhor... A arma ficou melhor ainda, Lucas. Caramba. Que... Quantos níveis será que dá pra melhorar? Nossa. Vai muito longe. Acho que eles conseguem ver se tem alguma coisa lá. Ah, não chega agora. Acho que vamos voltar. Ah. Vai pular bem alto, ó. Nossa. Vai longe, hein. Esse daqui vai longe. Ai, tem um negócio brilhando aí. Ai. O que que é isso? Ah. Outra moeda vermelha. Não tinha nada. Nada. Mas... Ah. Eu destruí isso. Vai citar alguma coisa. E a árvore dá pra destruir com essa arma ou não? Acho que não. Talvez tivesse que ter mais uma, não sei. Ó. Ah. Boa. Quatro já, hein. Vamos seguir. Cuidado, cuidado. Peraí, peraí. Eu acho que dava pra subir ali. Tinha coisa ali em cima, ó. Não, mas acho que vai ser o caminho por aqui. Não, acho que não. Peraí. Ó. Tem um caminho secreto aí. Olha. Ó. Outro peito. Ah, então o máximo é preto. É. Ah, mas vai pra vir pra aqui também, ó. Ah, você nem tinha visto. Não tinha. Peraí, volta ali. Tem mais coisa, cara. Olha lá. Tem moeda ali. Esse cara nem tá explorando. É. Acho que dá pra pular mais alto, não? Não, acho que não. Ó, mas tem uns negócios aí pra quebrar. Ó. Do outro lado. Olha pra cima. Aí. Peraí, mas agora volta ali naquele outro... Não chega. Não chega. Aqui, vai nesse aqui de novo. Ó. É, agora não dá pra subir. Ó. Não dá pra subir ali? Tchuuu. Ó, tem a bandeira. Ó, tá lindo, ó. Aqui perto. Tá, vamos seguir. Ó, já pegou cinco, hein. Ai. Não pegou, mano? Ah, não pegou, mano. Atira, atira. Tiro pra pegar. Aí. Não acaba, é bom. É. Bom. Devia... O tiro devia custar cada tiro custar uma moeda. Ah, essa é legal Porque aí você tinha que pegar mais moeda pra tirar Ó, ó, deve ter coisa aí Deve ter o vermelho aí Ai, mini gumbas Vai morrer, vai morrer Vai perder, vai perder Cuidado, perdeu, perdeu Falei que ia perder Aí, achou outra Seis, seis, seis Ó, deve ter uma aí O que é isso? Tá levando você de volta Ah, tá pegando Pegou vermelho ou não, né? Não, ah, por isso essa plataforma Ah, voltou, vai, volta Peraí, vamos explorar Eu vi uma fumacinha ali, invisível Aonde? Na ponte Ah, deve ter sido um desse que sumiu Ah, fez isso aí Quando some, ele vai pôf Calma, vamos esperar voltar, né? Esperar voltar, tá Mas podia tomar os alcanques É só aparecer ali, mas eu tava quase voltando Ó, vê se não tem nenhuma vermelha por aí Ó, o que que é que... Ai, peraí Tinha mais uma ali Tinha o que? Vermelha? Não, não, não é normal O que isso? Tem uma coroa É o chefe, é o chefe da fase Peraí Chegou no final, mas tem mais coisa ali Ah, será que a gente prezou Um momento Será que a gente prezou o preto? Ué, mas... Como é que eu ia fazer? Quebra esse tuco aí, ó Dá, atira nele Ok Eu tô muito guarda Acho que tem que pegar todas as vermelhas, talvez, pra ir pra lá Eu acho que aquilo lá é só um... porque nesse jogo só tem a fase 1 É Eu acho que é só um preview, tipo, ah, a fase 2 ia ser assim, entendeu? Isso é só uma demo, o cara não fez o jogo todo assim É, acho que não... Peraí, vamos tentar achar essas moedas vermelhas Faltam duas, vamos tentar achar Será que aqui dá pra subir? Porque pode ser uma ali em cima Tenta aí, tenta aí Acho que não dá Ó, mas eu vi uma sombra ali, você viu? Uma sombra? Onde? Ali, quando você se pulou Ah, acho que é a sombra do olhinho Ah, talvez Peraí Ó, ó Ah, não, é a sombra do olhinho, né? Aí dá pra quebrar aí embaixo Não dá, não dá, não Ah, não No outro também tinha, eu achei que dava, não dá Será que você subir na placa e pular? Ó, uuuh, quase Ah, não, não, não dá Peraí, tenta pular naquela outra fase lá do outro lado, não dá, né? Acho que não chega Acho que morre, né? Não, olha Se tuar lá de cima Não dá Não, não chega Não vai acertar aquilo Eu acho que, será que se eles pegarem todos os vermelhos, esses canos fechados, eles abrem? Aí podia ser É, podia ser É um daqueles bichinho que sai do cano Ah, será que a gente tem que acertar ele? Como é que é o nome daquele pokémon que parece isso aí? É o Diglett Diglett Não dá Acho que nem dá pra acertar ele Não chega lá não, acho que ele é só efeito Eu também acho Vamos lá, vamos procurar a vermelha Faltam duas Tá bom Será que vai... Ih, a gente tá com esse vermelho, né? É, a gente tá com vermelho Isso é ruim Ó, aqui tá brilhando, ó Ah, bate, bate, deve ser outra Não Não Hum Onde é que fica, gente? Ai Vamos pular pra lá daqui, acho que dá Meu Deus, meu Deus Pera, olha aqui Aí, ó Bate aí, vê se não dá Nada, né? Hum Aqui cima a gente já veio Vai cair, né? Ah, será? Eu acho que já sei onde pode ter, talvez, ó Quebra isso aí, quebra isso aí, ó Ó, pega, pega, pega O que que é isso? Quer pular mais alto? Acho que pula, hein? Acho que pula, hein? Vai! Não, não dá Não acho que fazia ser mais Ah, Lucas, vai cair Meu Deus, Lucas É legal ficar falando assim Esse aqui é o cano que dava pra entrar, né? Não sei Não, acho que esse aí Acho que era esse Ele fechou Ah, fechou? Por que? Você achava que era? Eu acho que era lá dentro Ah, mas a gente tá com esse aí, não A gente não consegue pegar Não, consegue sim Não, isso aí não quebra Não, acho que o vermelho quebra A gente tava com o amarelo na outra Começa com o amarelo? É Peraí, volta lá pro início Volta lá pro início Lá pro início? Tá bom É Acho que teve uma hora que você pulou Acho que eu não me engano Pula, pula, pega, pega, pega Peraí, pula em cima dessa árvore Vê se dá Aí Pula, vai Peraí, peraí E eu acho que também dá pra que pula ali Ali, ali, ó Tá ali a vermelha Deve ser isso aí, ó Ah, é verdade, tá aqui Não Não Ué E agora? Aí deve tá aí Não Deve estar no início, talvez Ali, ó Bem ali no início Aí E tem lá atrás, atrás Também não Meu Deus Onde é que tá essa vermelha? Ah, meu Deus Ela vai querer ser a última Que tá bem difícil Deve estar lá no final? Aí, ó Aí tá, vamos lá Poxa vida Quem sabe onde é que tá essa última Comenta aí embaixo É isso mesmo Ajuda a gente Ó, e quem nunca jogou esse jogo Esse jogo que dá pra jogar no PC A gente vai deixar A gente não pode deixar o link Mas a gente pode botar Como você vai achar esse jogo Pra baixar No seu PC E você jogar também, tá? É isso mesmo Hum, pula, pula Será que ainda tá em cima? Calma, vamos voltar pra cá Será que eu não consigo aparecer Eu acho que tava naquela salinha lá mesmo Acho que não Acho que deve estar por aí Deve estar lá no final A gente não olhou lá do outro lado De repente a gente tá ali do outro lado Só cuidado pra não encostar na bandeira Tá bom O que é aquilo ali? Alguma coisa de plataforma O que é esse cogumelo aqui? Bom A gente precisa usar o cogumelo preto pra isso Será? Acho que sim O que é que tá esse outro vermelho? Ué, destruiu uma coisa ali, ó Destruiu? Não Ah, destruiu a caixa? Não Eu quero destruir a placa Será que tá em uma das placas? Eu destruí uma placa Então destrói ele Não Aí, destruiu Será? Não, e eu também quero deixar uma coisa Será que se eu fizer brown de pau na arca Ela quebra? Também é uma boa, hein Ó, embaixo Achamos Boa, Lucas Era assim Agora eu quero ver você fazer o seguinte Vai lá, vai lá pro final Vai lá pro final Pode pular na bandeira? Vai na bandeira, vai na bandeira Pronto Agora eu quero ver o seguinte Demorou 13 minutos Ah Eu quero ver se você lembra Onde estão todas as moedas vermelhas E você pegar o mais rápido possível Tá bom, vou tentar Vamos de novo Vamos lá, hein Speedrun Speedrun, speedrun Só as vermelhas Só as vermelhas Concentra, concentra Tem que pegar Cogumelo Cogumelo Isso, só o vermelho tá bom Não precisa pegar o preto não Quero ver se você lembra Ó, tem uma aqui atrás Uma aqui atrás É verdade É verdade Já te esqueci dessa Vai lá Aí tem uma Tem uma invisível Mas tem uma invisível Vai andando Vai andando pra frente Tá andando muito Aí, aí Aí, aí Aí, ó Pega Agora aqui Na caixa Na caixa Não, no caixa Não tem Não tem Vai perder tempo Essa aí Essa aí também é Vamos lá, Lucas Vai, 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 vai Isso, aí tem Isso, aí tem Não pegou, não pegou Aí, não tinha, não Ai, meu Deus Pega ali, pega ali Ai, meu Deus A gente perdeu E agora? Ai, isso não mostra Cai, aí A outra é da ponte Só falta a da ponte Não precisa, não precisa Vai lá, corre pra ponte Agora Vai pra bandeira, vai pra bandeira Vai pra bandeira Eu não ganho acortido, não precisa nem matar o chefão Vai, 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 vai Vamos lá Ae, olha aí 1 minuto e 37 Você acha que se consegue fazer melhor? Acho Acho que eu consigo Tá, então vamos lá Mais uma, uma tentativa Só mais uma, hein? Tá bom Vai lá Quero ver, hein? Speed run No Mario, primeira pessoa Aí, essa caixa do lado Essa caixa do lado Eu tô morrendo invisível, invisível, eu fiquei em cima cadê? desculpa, pega essa aí, essa aí também é quatro sobe cinco não dá pra quebrar vai, pega ainda bem, ele é bonzinho ai, meu Deus, vai cair mata os bumbos pra não te atrapalhar pegou seis tá esquecendo de uma, volta, volta esqueceu de uma sete é de quebrar ali o vermelho é verdade meu Deus, Lucas, não vai bater recorde volta, volta pulando meu Deus vai, vai vai olha lá um minuto e doze foi bem, né? foi muito bem, gostei, hein? quero ver a gente vai botar como baixar esse jogo aqui embaixo quem tiver PC eu quero ver quem consegue fazer num tempo melhor que o Lucas pegar as oito moedas vermelhas, hein? comenta aí embaixo qual foi o seu tempo mesmo que seja pior comenta aí qual foi o seu tempo é isso mesmo então é isso, pessoal com a história desse gameplay do Mario em primeira pessoa comente abaixo se você tem ideia de outro minigame que a gente possa jogar e se você ainda não baixou o nosso app assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo muito obrigado a todos que já baixaram e para ver outros vídeos super heróis e outros vídeos legais aperte aqui em cima e não se esqueça de se inscrever no canal apertar o sininho se já for inscrito deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos boa diversão e tchau! 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 aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir agora também funciona no tablet e no celular faça um teste toque um dos vídeos na sua tela e assista